Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier e hoje aqui acompanhando o nosso amigo Jahud, Jahud é um fazendeiro, né, tá plantando aí a vida no campo sempre essa dificuldade toda ali, né, plantando exatamente sincronizado com a Galdana aqui, né inclusive os dois ficaram incapazes de trabalhar junto e voltaram a trabalhar junto não, ela ficou incapaz, ah lá, ela pegou o mel agora, o mel não, desculpa, a cera, né, e tá levando pro fabricante de velas beleza? Vamos lá, né, eu quero começar a dar uma aceleradinha na série, né, tá um pouco lento demais assim, né não tô curtindo muito não o rumo que tá tomando em termos de desenvolvimento da base, parece que não tá saindo do lugar é, então qual que é a minha ideia? Por que que vocês não tão atacando o javali aqui, ó, mata vai, aí, boa meu javali correndo pega, uia vai, tiro e... nossa senhora, dois cegos, meu Deus do céu aí, meu filho, isso, aí agora já aproveita e já mata aqui a Corsa o outro javali também né, e já pega as carcaças, quando matar esse outro javali aqui, cada um vai pegar uma carcaça, aí fica tudo certo ih, matou o bicho errado ué, por que que ele atacou a Corsa? Não entendi vai, meu filho isso, vem pra cima vai, 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 isso aí, agora sim isso é, mas não pega a Corsa, não vem aqui, ó, pega aqui, ó isso aí, beleza pegou o javali bom, vamos lá primeiramente, vamos falar um pouco a respeito de é... alisamento de terreno né, eu fiz aí a a enquetezinha, né deu meio que um empate técnico, né até a última hora que eu olhei ali, tava 56% a 44% se eu não me engano, a votação para mudança extrema do terreno né, o terreno é... é... é a nossa bitch, né e a gente faz com ele o que quer né, essa foi a escolha da maioria então, primeiramente, pra gente começar a fazer isso primeiro, eu vou ensinar vocês como é que funciona o alisamento do terreno no jogo tá demorei um pouquinho pra entender exatamente como é que era mas eu acho que eu consegui entender como funciona o alisamento do terreno é... e também é... aumentou bastante minha lucratividade, né eu aumentei o mercado pra praça do mercado, né então agora eu tô tendo um ótimo lucro ali é... advindo do mercado, né vamos lá vamos começar aqui, ó pegando uma área aqui deixa eu contar aqui a partir do meu centro da cidade meu centro da cidade ele tem quatro de tamanho, não é isso? vamos lá, vamos começar algumas medições aqui predador avistado, ok eu acho que eu vou começar a espalhar algumas torres pela cidade tá, depois a gente movimenta tá, como agora por exemplo, eu tenho 52 de lucro atual no mercado então eu posso colocar pelo menos 10 torres né, então eu vou começar a espalhar algumas torres aqui só pra fechar as laterais, tá pra não ficar aberto tipo assim, ó três aqui não tem problema, né aí uma aqui, ó quatro aqui já tá meio que fechado, né aqui a torre pega e faltaria uma torre por exemplo, aqui certo? e por que que você tá recuando e não... ih, morreu meu Deus, gente mata o lobo ih, errou pega o lobo maldito aê aê, mataram ufa mataram o meu caçador ali, ó pegaram o baiano deixa eu colocar aqui, ó morreu eu tenho que repor já o bicho aqui então vamos lá é... depois de colocar aqui, né eu posso espalhar mais umas torres porque aumentou minha lucratividade isso vai me dar mais defesa e vai me garantir uma situação melhor contra saqueadores porque eu ainda não vou fechar em volta com muros, né eu ainda não tenho essa intenção e nem sei se eu vou fazer isso nessa base aqui mas por enquanto a minha ideia é qual que é? fazer uma medição aqui com o muro com a cerquinha que a cerca ela é boa pra medir, ó o centro da cidade ele tem um, dois, três, quatro, cinco cinco um, dois, três, quatro, cinco, seis ele tem seis de tamanho aqui não conta, né porque aqui é rua deixa eu ver se é isso mesmo, ó um tá mais fácil por aqui, né é um, dois, três quatro, cinco, seis sete de tamanho ele tem é sete ou seja, ele é um número ímpar, né então um, dois, três quatro aqui é o meio dele um, dois, três ué contei errado? um, dois, três quatro, cinco, seis é seis, Marcelo então ele não é ímpar, não de onde eu tirei sete? tá, então ele não é ímpar então tudo bem então a partir daqui, ó um, dois, três eu vou contar na verdade é daqui, né então a partir do centro da cidade aqui eu vou contar sei lá quarenta acho que quarenta é um bom número, né quarenta, ó deu aqui, ó aqui deu quarenta então na verdade é aqui, né o ponto onde eu tenho que marcar, ó marquei aqui, ó o centro quarenta blocos pra lá e aí eu vou marcar agora quarenta pro lado de lá a partir do centro aqui, ó então um, dois, três né a partir daqui quarenta também quarenta e quarenta e um no caso, né é aqui, ó certo? tô marcando aqui as quatro direções aqui do meu tamanho de quarenta deixa eu só marcar ver aqui de novo essa aqui porque eu acho que eu comi bola aqui em alguma coisa é, eu marquei quarenta aqui mas na verdade é quarenta e um, né a distância correta aqui é quarenta e um então é aqui, ó é aqui, ó aqui é o meio essa aqui cancela certo? ó lá tá marcado ali o meio quarenta pra lá quarenta pra cá vou marcar agora quarenta pro lado de lá e quarenta pro outro lado peraí que eu já volto pronto marquei quarenta pra cada lado no caso deu quarenta e um, né então cada uma dessas marcações aqui que eu deixei pronto aqui vai me dar a direção que eu vou trabalhar aqui na parte de dentro então, porque esse urso aqui, mano cadê meus caçadores? todos os caçadores estão trabalhando menos esse aqui esse vagabundo aqui onde é que ele tá? ah, ele tá indo buscar o lobo lá então vem cá mata o urso aqui, ó apesar que eu tô construindo torres, né é... o que que tá faltando pra esse cara aqui assumir a torre? falta o arco hum... ele tá indo pegar? pegou, beleza beleza aí já vai me proteger desses predadores que começam a chegar muito perto assim, ó né, cadê minha outra torre fora essa aqui? tá aqui, ó outra torre beleza, isso aqui vai me dar uma boa proteção então, agora a partir dessas marcações eu vou fechar mesmo que seja com cerca tá? não tem problema não porque a cerca se eu não me engano ela retorna a madeira de volta, né porque como ela gasta um olha lá o caçador arregaçando aqui ai, meu filho puxa o cara puxa o urso pra cá, mano pra torre seu burro e o cara da torre também é cego, pô aí, nice nice, nice, nice matou pronto, aí agora recolhe a carcaça isso, muito bom já já a gente não vai ter mais esse problema é... se eu não me engano a cerca ela retorna o valor total que foi gasto nela, né porque como é um número é ímpar, né ela retorna 50% acaba voltando uma madeira de volta né você só perde a força de trabalho mesmo deixa eu só achar onde é que foi a marcação aqui, ó achei a marcação então daqui até cadê a outra marcação? aqui, ó daqui até aqui certo? deixa o povo trabalhar deixa o povo trabalhar aqui não tem não tem corpo mole, não cadê a outra marcação? daqui até aqui essa aqui vai dar problema porque tem uma montanha no meio do caminho mas não se preocupem, não já já a gente vai falar sobre o nivelamento do terreno deixa eu só achar aqui onde aqui era a outra marcação então deixa eu só marcar a linha reta pra eu saber até onde eu posso ir aqui com essa cerca, ó posso ir até aqui de lá fica muito íngreme, né então essa marcação vem até aqui, beleza então isso significa que a marcação daqui ela pegou quase no cemitério quase no cemitério vamos puxar ela até onde der ih, só deu um espacinho aqui, ó nenhum lugar mais eu consigo construir mais um pouquinho aqui e depois mais nenhum depois mais um pouquinho por aqui depois começa a ficar íngreme mas não tem problema não permitiu construir eu construo, ó olha lá os lobos morrendo tudo aqui, ó tem uma toca do lobo aqui, ó que vai ter problema se eu tentar construir pra cá vamos acelerar o jogo aqui, né fechar em 2 de velocidade e continuar puxando essa cerca aqui deu quase certinho aqui, ó a distância pronto, acho que aqui deu pra fechar, né agora deixa eu fechar o outro lado olha aí ó, falando nisso, ó liberou aqui já minha primeira carga de adubo, ó deixou adubar aqui o terreno aqui que já está em 46% tá subindo, né já subiu já a fertilidade muito bom então se eu conseguir fechar a primeira carga então isso quer dizer que eu já tenho uma carga por ano garantida já a partir da população aqui em 96% eu já garanto uma carga por ano já bom, eu estava finalizando aqui meu portãozinho aqui né, meu cercadinho é... mas chegou a Atica aqui vamos dar uma olhada epa deixa eu ver aqui matou brabo matou oxe, vai brincando é... vamos lá, a Atica está lá vamos conversar com ela aqui vamos ver se vai funcionar funcionou mas está meio saindo meio para fora aqui né, do esquema aqui olha, toda vez que tira ele volta ali beleza, vamos dar uma pausa aqui vamos ver o que a Atica tem eu só vou fazer compra e venda de produtos agora só se for um valor muito alto tipo, tá de diferença se for coisa de 1, 2 golds eu vou ignorar tá, o produto não vou ficar perdendo tempo fazendo troca de produtos não ela compra sabão e paga 14 mas ela não compra ouro falando nisso vamos mandar trazer mais ouro já para cá estou trazendo 275 já pode ir trazendo tudo que tiver confirma certo e por enquanto o que ela compra aqui que eu posso vender para ela 90 sabão eu tenho muito muito sebo mas eu tenho pouca erva né então não tem muito que ser feito aqui não com a Atica sapato eu consigo produzir bastante eu poderia vender esses 43 sapatos esses sapatos sim vou mandar embora então já manda para cá os 43 sapatos enquanto a gente vê o que o próximo negociante tem de bom ela não tem assim é é não tem nada que me interesse já tem a ferramenta pesada ali mas ok e o cidadão de bem aqui vamos dar uma olhada aqui pausar ele compra e vende madeira né ele vende não ele compra cestos né e ele vende couro gibão sapato e ó tá vendo um de preço aqui ó ele tá ele ele tá vendendo sapato por 11 e a Atica tá comprando por por 12 é um de diferença que eu vou lucrar nessa brincadeira aqui 80 de ouro tá 80 de ouro pra mim já não é mais nada tá não vale nem a pena o esforço de ficar fazendo esse trabalho aqui de compra e vende né agora se fosse armaduras ferramentas pesadas tipo aí já vale a pena né porque a lucratividade é maior mas eu não vou mais fazer isso não tá se só se valer a pena que pra mim já não vale mais a pena não é e só né esperar o próximo comerciante aqui vender os sapatos pra Atica pra já começar a acumular um gold aqui eles já devem tá trazendo sapatos já porque só tem 9 armazenado agora então provavelmente o o cabra ali tá trazendo ó 34 vender e guardar o dinheiro né deixa o dinheiro aqui armazenado porque aí eu preciso comprar mais argila né e tijolos pronto 43 vende vender tudo quantos estão fabricando sapatos deixa eu só ver aqui que eu não lembro vou colocar 2 já agora fabricando sapatos porque eu tô acumulando bastante é bastante couro né deixa eu ver quanto couro eu tenho aqui acumulado 26 opa 10 pessoas caramba venha venha 10 pessoas ah então a respeito dos itens aparecendo é o que eles trazem peraí agora eu perdi eles aqui droga cadê eles pomba eles realmente vêm com todos os produtos disponíveis cadê não vou achar nenhum ah não peraí eu não saio da cidade que eles saem né então deve ser algum desses aqui ó que tá aqui perto aqui ó ah lá vem com todos os produtos 2 4 6 8 9 veio com 1 de cada produto possível menos o peixe né não veio com o peixe aqui não alguém veio com o peixe esse veio com 3 peixes tá vendo mas eles vêm com todos os produtos mas a questão não é essa a questão é que eu ainda não havia produzido feijão e eu já tinha feijão nas minhas casas né mas vamos ficar de olho vamos ficar de olho mas eles realmente vêm com produtos tá eles vêm com produtos vamos lá solta a pausa deixa o pessoal assumir os postos e vamos distribuir mais casas né que eu preciso de mais dinheiro vamos lá e eu preciso de moradias eu preciso de 150 de população 1 2 até aqui vai 3 cadê o mercado peraí tá vai até lá atrás vamos colocar o que der pra colocar mano é só dá pra pôr mais uma aqui ó dá pra pôr mais uma casa ainda aqui ó tem espaço ainda aí lá atrás dá pra pôr mais alguma vou usar o espaço que der tá aqui tem o poço né aqui eu não dá pra construir e dá pra pôr mais uma casa aqui ainda ó mais um abrigo na verdade né um aqui e um aqui ó perfeito eu preciso só movimentar um pouquinho pra trás esses caras aqui que eles tão atrapalhando aqui a minha atratividade ó puxar eles mais pra cá um pouco ok vamos lá é acho que tinha ferramentas eu não prestei atenção ela tá aqui ainda ela tá não ela já foi acho que ela não tinha ferramentas não né eu não prestei atenção mas de qualquer maneira eu preciso ficar esperto tá que eu só tô com 29 ferramentas então eu preciso é antes de comprar aí as ervas né eu preciso investir aí nas ferramentas eu tô com 190 é linho guardado deixa eu colocar mais um pra ajudar a fabricar roupa aqui ó pra eu já começar a guardar essas roupas né botar dois trabalhando fazendo roupa agora chegou mais gente e vamos lá vamos falar um pouquinho agora a respeito de alisamento de terreno o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer uma muralha natural artificial entre aspas né mas como fazer isso não é tão simples assim quanto parece ainda é um pouco complexo o sistema do jogo atual como ele funciona né mas eu acho que eu consegui entender mais ou menos aí como é que é né então eu vou pegar por exemplo aqui a parte mais alta aqui dessa montanha aqui deixa eu ver é mais ou menos aqui né mas linha aqui ó é mais ou menos aqui ó eu vou tentar puxar ela mais pra cá só que primeiro eu vou alisar essa parte aqui tá então como é que funciona o alisamento Marcelo bom você tem que usar a ferramenta aqui de nivelar terreno né e você vai nivelar um terreno da área que você pegar mas por que que não funciona normalmente da maneira como você quer porque pelo que eu entendi o jogo ele meio que pega um qual seria a palavra ele pega uma média do terreno em volta que você nivelou e ele transforma essa média no total do seu alisamento então se eu pegar esses quatro quadrados aqui ó e nivelar ele assim ó tá vamos acelerar aqui agora prioridade máxima se eu acelerar o tempo aqui tenho quatro meses de comida tá tranquilo e aí que a coisa a gente pausa tá vamos esperar só eles virem aqui aí o Jesse aqui tá aqui já nivelando o terreno certo ó lá viu ele meio que pegou a média do terreno em volta né a inclinação do terreno em volta e transformou em um terreno né mais ou menos ali da altura que tava né eu posso executar essa tarefa mais uma vez aqui em cima eu já mostrei pra vocês que pode né mas desse jeito que o terreno está nivelado atualmente não vai fazer muita não vai fazer muita eita pomba o que que eu fiz aqui eu mandei nivelar mesmo ah aqui ó priorizar aí aqui não vai fazer muita diferença porque o terreno ele já tá meio que nivelado né os caras tão arregaçando os lobos aqui mano ó lá ó carcaça até umas horas eu botei eles pra caçar desse lado aqui também tá pra aproveitar todos os lados ó por isso que eu tô com esse monte de comida aí e até subiu a a alegria do povo o povo está feliz votem em mim deixa eu ver aqui se eles já alisaram né aqui ó esse ponto aqui que eu tô alisando ó ó lá meio que não mexeu em nada né então qual que é a ideia pra você manter o alisamento é você sempre pegar a média maior né pegar o espaço maior e levar e levar pro espaço que você quer nivelar aqui por exemplo ó eu tenho que trazer esse morro pra cá porque eu quero levantar ele na altura dessa grade aqui ó tá então eu vou pegar aqui esses 4 aqui agora de que eu nivelei aqui né vou pegar esses 4 agora e vou nivelar ele pra cá agora limba ó lá 37 só que eu já vou aproveitar e vou nivelar mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez tá pelo que eu vi mais ou menos o ideal é que você nivele pelo menos umas 5 vezes tá pelo que eu percebi mas se você quiser nivelar 10 20 30 aí é com você tá deixa eu acelerar aqui esse processo não esquece que eles usam ferramentas né pra fazer o nivelamento ó lá no primeiro nivelamento aparentemente já ficou igual mas é só aparentemente tá deixa eu colocar a outra câmera aqui que é uma câmera mais próxima ó lá se vocês repararem ó a parte de lá ela ainda tá um pouco mais baixa ó e aí ele vai pegar a segunda média agora ó deixa só ele terminar essa aqui o Loral chegou mais gente pra ajudar aí ó vai pegar a segunda média agora ó lá atualizou aí vai pegar a terceira média agora ó atualizou e agora a quarta média provavelmente vai chegar mais ou menos aí no total né que eu preciso ó lá ó chegou aqui pra fazer a quarta ih o cara foi embora poxa por que que eles estão vindo pegar pedra aqui cadê tio acho que eu cliquei sem querer pra remover a pedra ali né ih acho que eu fiz besteira aqui ah tá por causa da do da cerca ó chegando o último aqui pra ó lá o último nivelamento ó ficou praticamente reto ó se eu colocar aqui assim a câmera reparem que ficou praticamente reto então como é que eu 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 Marcelo tá tô fazendo eu tô colocando mais ou menos pra nivelar umas seis vezes eu falei pra vocês que era chato e que era demorado vocês não botaram fé em mim é muda o terreno Marcelo muda o terreno vai ficar legal então agora vocês não choram não tá porque isso aqui vai ser muito demorado e vai rolar aí durante praticamente a série inteira tá pra gente conseguir chegar aí num denominador comum no final da série tá então o que que eu faço agora eu pego a média dos seis aqui e puxo mais um pra cá e faço de novo ó dois três quatro cinco e deixa eles nivelarem tá o que que vai acontecer com o tempo o seu nivelamento ele vai começar a ir caindo automaticamente porque você tá indo numa direção que é mais baixa né então a média ela sempre vai ir descendo você nunca vai conseguir subir uma montanha né indo pra baixo você nunca vai conseguir subir um terreno né sendo que você tá na direção oposta dele tá então se você quiser realmente subir muito o seu terreno você pega a maior montanha que você tiver disponível e alisa a partir dela tá do contrário você não vai conseguir nada ó vamos cortar mais árvores aqui aproveitar aqui ó que nasceu as árvores estão de volta essas árvores estão perto das casas certo e o que que falta aqui faltou lenha hum o pessoal vai morrer desse frio aí Marcelo ainda bem que o inverno passou já né é não sei como morreu a galera de frio aí viu deixa eu colocar aqui pra colocar mais um lenhador aqui antes que eu esqueça e Marcelo quase quase eles mudaram né o preço do do lenhador né era 10 agora é 8 olha lá o povão trabalhando olha lá como vai alisando já ficou pegou um pouquinho mais aí vai pra segunda aí vai pra terceira mas como eu falei a média sempre vai ser pra baixo né sempre vai ir decaindo cada vez mais esse terreno e o ideal é que você vá puxando cada vez mais isso daí tá é dessa forma que é feito atualmente a manipulação de terreno no jogo tá provavelmente vai mais pra frente vai ter uma maneira melhor né mas qual que é a minha ideia que a minha ideia é puxar mais ou menos até a reta da minha da minha grade aqui e levantar toda essa área da grade aqui ó essa é minha ideia tá em volta tudo tá não é só essa reta aqui não então vocês imaginam tanto que isso aqui vai demorar vamos lá entrou mais gente aqui pra cortar lenha perfeito acho que eu vou botar já os quatro aqui pra cortar lenha pra não ter erro né esperar o comerciante que acabou de chegar por favor seja ática e compre ferro é o beldor ele vende muito bom mas ele tá vendendo por cinco né eu preciso das ervas pra upar as casas e que ele compra madeira vamos esperar o próximo comerciante esperar né não tem que ficar esperto né porque no episódio passado eu tomei um cambau né então tem que ficar ligeiro aqui pra não não se lascar de novo aí bem nesse dia aqui vai chegar uma invasão de novo né que é pra né just in time cadê o outro comerciante só porque eu falei 20 saqueadores avistados filha da mãe tá vamos botar esse povo pra dentro da daqui eles tão vindo eles vão vir tudo no meio é só só focar nos ladrão se focar nos ladrão não tem erro tem algum aqui beleza vamos pegar já todos os caçadores disponíveis e vamos focar nos ladrões o brigão aqui já tomou uma paulada né focou nos ladrão dá bom aqui ó pega esse aqui eu vou até deixar na velocidade rápida tá não vou nem porque esse aqui vai ser bem tranquilo olha os ladrão aqui ó olha como eles vêm olha lá vai pegar não tio aqui vocês não vão roubar nada não é pau olha lá ah destruíram ali minha construçãozinha filha da mãe mas foram os brigão não tem problema não é o armazém pronto acabou a invasão isso é uma invasão hard né isso é uma invasão hard desfazer aqui o sino e refazer aqui meu armazém reconstruir não tinha nada dentro dele mesmo né que ele era só pra armazenar linho que difícil nossa invasão no hard também eles nerfaram tanto né deixa eu pausar aqui eles nerfaram tanto a porcaria dos saqueadores que agora eles não fazem mais nada é a Atka espero que ela compre ouro por favor compre minério de ouro nice ela compra minério de ouro e tá pagando normal muito bom agora a gente vai roubar todo o dinheiro dela ela tá vendendo ferramenta já vi ali ó me dá tudo a Atka a Atka mano ela me salvou em todas as séries em todas as séries ela me salvou vender o que que eu vou comprar dela aqui agora vamos lá vamos com calma né eu vou comprar putz tudo dela tá caro também né só ferramenta aqui tenho 26 eu preciso comprar umas ferramentas tá eu não posso dar boi não comprar umas 50 pelo menos tá comprar e transferir pego o dinheiro de volta agora vendendo o minério de ouro vender vou comprar esse ferro porque eu posso dar upgrade já em algumas coisas inclusive no poço né vou comprar todo tá o ferro comprar e transferir e vender o restante do ouro aqui ó vender e comprar as ervas agora aí boa e agora volta lá no Beldar e comprar o que der aqui de erva ah eu poderia transferir um dinheiro né só que o Beldar já vai embora também né agora eu devia ter comprado o primeiro né tá eu preferi o barro ele tinha até tijolo mas por enquanto a gente não tem tanta necessidade não tá o negócio mesmo era a ferramenta e mas eu já vou transferir um ouro já vou deixar aqui já um dinheirinho já pra quando vier o próximo ano certo resolvemos o problema das ervas resolvemos o problema do ouro deixa eu ver como é que tá meu painel agora eu posso dar upgrade nos caçadores a vila foi invadida construções destruídas numa matei 16 saqueadores tamanho da invasão foi de 20 beleza muito bom né tranquilão e só destruíram ali porque focou nos caras errados ali né deixa eu aumentar a quantidade de trabalhadores construtores quer dizer porque são eles que fazem o nivelamento do terreno tá eu vou colocar uns 25 aqui mais ou menos agora eu tenho ferramentas e vamos continuar esse nivelamento tá esse nivelamento como eu falei vai rolar um tempão volta aqui pro nivelamento ferramenta T aqui ó já tá aqui no esquema e eu continuo puxando pra cá uma duas três quatro cinco deixa eu ver se já vai chegar aqui na reta aqui do ainda não né falta dois ainda ó o tanto de construtor vindo agora vamos ver como é que ficou aqui o painel de profissão ó lá dos 25 que eu contratei agora vieram 14 agora baixou pra 5 de novo porque a galera deve ter terminado ali o trabalho né só colocar aqui ó prioridade na construção vamos ver vou pôr prioridade em todas vamos ver o que vai acontecer com a quantidade de trabalhadores coloquei 4 na prioridade máxima vamos ver subiu pra 12 deveria ter subido mais um pouquinho né só 12 mesmo 13 achei que ia vir mais gente é só ficou 13 mesmo tá mas a importância de você priorizar né esse alisamento do terreno é é exatamente pra que aconteça rápido né mano não tem o que fazer porque você até pode esperar que eles façam realmente o serviço né mas vocês sabem como é que é as prioridades nesse jogo né aí do nada eles param dizem que estão incapazes de trabalhar e vamos pegar mais árvore então já que vocês estão incapazes de trabalhar a gente faz isso aqui com as árvore pimba bom já cheguei no máximo ali de 160 eu não vou dar upgrade no no nos caçadores tá eu vou dar nos nos poços ó dar upgrade em todos os poços vamos dobrar os poços aqui ó melhorar melhorar tem mais um aqui né cadê o outro cadê o outro poço ele era por aqui em algum lugar perdi o outro poço tá mas esses dois já ajuda né um ritmo um pouco mais frenético né nesse episódio e a galera tá indo construir agora continuar pegando madeira aqui dentro não tô nem aí tá sou extrativista mesmo a gente tá aqui pra sangrar o planeta como sempre vamos ver se eles terminaram a obra aqui terminaram a obra quanto falta aqui pra chegar na reta aqui do do meu da minha cerca deve faltar muito não ó falta dois ó a cerca tá aqui ó falta dois então dessa distância que eu marquei falta dois então vamos pegar aqui a minha ferramenta certo e puxar no mesmo esquema o esquema 1 continua uma duas três quatro cinco tá esse é o jeito que eu estou fazendo tá tem outras maneiras de fazer até tem mas eu eu preferi dessa forma tá eu achei que o resultado foi melhor dessa forma beleza se você faz de outra maneira ok não tem problema mano não tem problema e eu fiz muro normal aqui achei que tinha e caramba aqui eu fiz paliçada não tem problema deixa paliçada deixa paliçada não vou me estressar com isso aí não é eu falei que ia dar um um adubagem por ano mas não né faltou porque que ele jogou 13% coletando né porque que ele jogou se esses 13% viesse pra cá acho que daria tempo eu não sei como é que ele separa o lixo aqui deixa eu ver ele tá trazendo ó 19 ele vai jogar onde 419 85 13 aqui que aqui já tá decompondo ah tá quando enche um tem que esperar subir né tem que esperar decompor totalmente pra virar adubo tá certo é isso mesmo é isso mesmo tem que aguardar nevasca vem só pra atrapalhar né pra eles irem pra dentro de casa mais cedo no inverno aí depois eles saem e aí depois eles voltam pra dentro de casa de novo ó já tá dando problema aqui de manutenção hein aí eles saem depois mano não faz sentido nenhum isso cara eles saem agora depois da nevasca e aí vai entrar o inverno e eles vão voltar de novo pra dentro de casa quer ver vai chegar ali no meio do inverno né que é aqui novembro ali né não voltaram não viu não voltaram não parece que consertaram hein né porque normalmente eles vêm pra dentro de casa aqui né aí vem a nevasca eles saiam de dentro de casa depois eles voltavam de novo pra dentro de casa mas parece que não tá mais acontecendo não e eu só tenho que tomar cuidado aqui com esses negócios aqui né deixa eu tirar um um portãozinho desse aqui pra que não aconteça esse tipo de coisa aí ó pra que eles voltem por aqui ó lá eles não refazem o pet find deles ó vamos ver quanto olha o tanto de propriedade já deixa eu ver aqui quanto falta olha aí falta só cidadãos né cidadãos de bem e mais quatro propriedades show de bola deu bom comida tá tranquilo tá tudo certo tá muito bem deixa eu fazer um buraquinho aqui antes que eu esqueça né pra eles passarem por aqui caso seja necessário tá o objetivo dessa cerca não tem absolutamente nada a ver com proteção tá chegou o comerciante vamos ver os comerciantes aqui pra finalizar esse episódio vamos lá deixa eu dar essa pausa aqui eu transferi um gold pra cá já né dinheiro já não é mais problema pra mim é entre aspas né é bom deixar claro que é entre aspas ué aí consegui ver aqui o que ele vende sabão vaca e aí Marcelo chegou a hora já do estábulo acho que já né acho que já dá pra comprar duas vaquinhas e começar o estábulo mas tá caro hein eita vaca cara da bichinha mas eu vou comprar pode ser que não apareça mais né então vamos comprar e transferir essas vacas como eu não tenho o estábulo pronto ainda e o estábulo acho que precisa de barro né eita vacilei quer ver não não vai barro ufa onde é que eu vou construir esse primeiro estábulo deixa eu pensar então meu primeiro plano de evolução é pro lado de cá né então sei lá mano vou pôr aqui mesmo vou pôr aqui mesmo pelo menos pra ter onde as vaquinhas as vaquinhas e se reproduzindo não tem problema não e o plano continua aqui né vamos lá falta ainda mais um alisamento aqui chegou mais um comerciante 3 4 5 episódio frenético hein é a Atica de novo é o Atica mas aí você me quebra né o que que ela compra sapato o sapato ela está pagando bem eu vou vender esse sapato aqui 27 estou produzindo bastante sapato tenho muito couro está tranquilo vender o que que ela vende aqui ela vende ferramentas agora ela está agora ela está vendendo ferramenta a 20 filha da mãe mesmo né eu paguei 36 na outra maldita Atica me engambelou fui engambelado mas eu vou comprar já mesmo assim eu já vendo os sapatos aqui ó perfeito beleza então tá bom né vocês entenderam o plano né vamos levantar as montanhas em volta que o negócio vai ficar bonito tá mas vai ser demorado né vocês escolheram isso tá inclusive eu preciso ainda começar a fazer o alisamento do terreno né daqui do centro aqui ó então se o meu centro da cidade vai ser o padrão aqui ó eu pego o meu centro da cidade e faço isso aqui ó 1 2 3 4 5 e aí a partir do centro da cidade né eu vou começar a alisar tudo em volta ó então aqui ó vou pegar o máximo aqui ó 1 2 pegar o máximo 3 4 5 botar esse povo pra trabalhar tá e depois que eles terminar esse alisamento todo aqui aí a gente começa a ir alisando desse ponto aqui sempre aumentando 1 pro lado de lá né então por exemplo aqui ó aqui o tamanho máximo é aqui não é esse aqui é o tamanho máximo ó aqui ó esse aqui é o tamanho máximo do alisamento então o que eu vou fazer pro próximo estágio pra continuar alisando aceitar claro 8 pessoas claro que querem aí eu vou fazer aqui ó então eu pego a partir daqui né com 1 a menos ainda dá pra puxar daqui ó só que eu não posso fazer agora porque senão eles vão construir esse aqui antes e vai me lascar né vai mudar todo toda a parte aí do do terreno beleza mas tá bom né um episódio um pouco mais frenético aí as coisas aconteceram um pouco mais rápido né tava meio devagar é falta quantas propriedades falta 4 ainda o que que tá faltando nelas acho que não é mais erva né não não é mais erva só 2 tipos de comida mesmo que como é que tá aqui a situação de proteína tem proteína acho que vai quando sair alho poró elas vão subir deixa eu ver aqui vai sair língua esse ano tá ano que vem elas elas sobem beleza finalizar esse episódio por aqui olha aí já cheguei na reta que eu queria aqui né é isso mesmo é já tá na reta que eu queria aqui aí eu vou começar agora a puxar esse terreno então a partir daqui agora que foi essa essa altura aqui que eu que eu mandei né eu vou começar a puxar pra lá ó tá só que aqui eu tenho que ir na manhinha agora porque né o terreno tá muito íngreme e esse aqui deu errado peraí que esse aqui tá errado não era pra ter puxado esse aqui não aí é só esse aqui ó 2 3 4 5 beleza beleza e aqui pro outro lado aqui a mesma coisa também ó 1 2 3 4 5 tá aqui visualmente vai ficar meio estranho né mas quando eu começar a puxar pro lado de lá provavelmente vai vai parecer um pouquinho mais com a minha intenção beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio ó já alisaram tudo aqui ó tá bonito hein então aí como eu tava falando qual que é a ideia agora né a ideia é continuar puxando né a partir daqui de onde eu alisei ó então essa área aqui foi alisada a gente vai puxar agora um pra cima na verdade é aqui né um pra cá e aí pega o tamanho máximo ó olha lá ó 1 2 3 4 5 beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio eles vão consertar isso aqui já já provavelmente o que que precisa pra consertar 7 tábuas ô louco cara hein e uma pedra a gente se vê lá valeu falou e uma pedra e uma pedra e uma pedra e uma pedra